Olá galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, hoje o vídeo eu vou fazer sobre controles. Quais os principais controles que você deve ter na sua loja? Muita gente, eu fiz um vídeo onde somos fornecedor de controle e muita gente me perguntou nos comentários. André, eu quero trabalhar com controle, mas eu não sei quais controles devo comprar para minha loja. Quais são os principais, quais os que mais vendem? De quais marcas de televisão, de quais marcas de receptores que eu devo comprar? Então eu achei muito interessante o assunto. Eu falei, vou ajudar essa galera. Esse vídeo eu tô fazendo especialmente pra ajudar você que ainda não vende controle e pretende vender. Então aqui eu vou tá falando pra vocês quais os principais controles que você deve trabalhar na sua loja pra você não perder nenhuma venda. Esse vídeo aqui é muito importante pra você que quer começar a trabalhar com controle. Vamos lá, eu vou começar pelo primeiro aqui. Vamos lá, primeiro controle, galera. Primeiro controle que você tem que ter é o de Smart. Esse controle aqui ó, de TV Smart. Ele é da Lelong, a marca dele. O modelo é LE7714. Vai anotando aí, hein? Anota aí que é pra você já ter a listinha pra você comprar, saber comprar. Esse controle aqui é pra aquelas TV Smart, TV mais nova, galera. Repetindo o código dele, LE7714. A marca é Lelong. Galera, esse controle você vai pagar na faixa de R$12. É o controle que eu vendo aqui a R$30 na minha loja. Segundo controle, galera. Universal, viu? Aqui lá também é universal, viu galera? Aqui eu tô mostrando pra vocês os controles de TV agora. São os universais, que são os que dão em várias marcas de televisões. Esse outro modelo também, galera, da Lelong. Ele é o código LE7740. É um controle também muito vendido. Ele dá certo no TV. LED e LCD, viu? Então esse controle você vai pagar na faixa de R$11, R$12 também. É um controle que eu vendo na faixa de R$25 a R$30 também, galera. Repetindo o modelo pra você anotar. LE7740, marca Lelong. Vamos para o terceiro, galera. O terceiro é esse daqui. Galera, esse daqui é pra televisão LCD, LED, entendeu? Esse controle aqui, galera, é o modelo LE7701. É um controle universal. Todos que eu tô mostrando aqui pra vocês, são controles universais. Então ele vai dar em várias marcas de TV. Repetindo, modelo LE7701, da Lelong. O preço deles varia de R$11 a R$12 até R$13. Você pode vender de R$25 a R$30. Galera, o quarto controle vai ser esse daqui. Esse modelinho, galera, ele é o LE7707. Ele é um controle pra TV LCD e LED. Ele pega as marcas diferentes. Esses que eu tô mostrando, galera, já é o quarto. Cada um pega uma quantidade de marca, entendeu? Diferente em modelos. Então é bom você ter vários controles smart, smart não, é universais. Por isso, que às vezes um exemplo. Esse dá numa marca, aquele outro que eu mostrei já não dá. Então por isso que é importante você ter pelo menos 4 ou 5 controles de TV que seja universal. Entendeu? Outro modelinho, galera, bem parecido com esse último. É esse daqui da Lelong também. Esse controle é o LE7706. Ele é também pra DVD, TV, entendeu? Ele é um controlinho, galera. É o famoso Lelong Max. Entendeu? Esse controle está na mesma média de preço. De R$11 a R$13. É vendido de R$25 a R$30 também, galera. De TV. Dessas TVs. Ele é universal. Ele serve na LCD, serve na TV de LED. E também dá certo em alguns DVDs. Esse controle, galera. O código dele eu vou repetir. LE7706. Esse daqui são controles pra TV também. É universal, viu? Galera, agora nós vamos pros controles. De receptores. Vou começar, galera. Pelo que mais vende. Vou falar primeiro da TV Box. Controlinho de TV Box, galera. Esse controle, galera. Você vai pagar na média de R$7 até R$10, entendeu? No fornecedor que eu passei ontem, está R$7. Mas tem lugar que vende a R$10, viu? Esse controle, eu vendo aqui na minha loja, a R$25. R$20, R$25. É um controle que vende muito. Por que que esse controle TV Box vende muito? Ele é fininho. Ele quebra aqui no meio, geralmente. 90% dos que vêm comprar aqui, quebrou no meio. Ele quebra muito fácil. Porque ele é muito fino. Controle TV Box vende muito. Você tem que ter, viu? Outro controle, galera, que vende bastante. São os controles de receptores. Claro, Oi e Sky. Vou mostrar aqui pra vocês. Sky, tem esse modelinho, galera. Tem esse outro modelo daquelas Sky mais antigas. E tem aquele da Sky Livre. Sky Livre o meu acabou. Aí vamos pra Oi. Ah, eu não falei o modelo da Sky. Vou falar pra vocês. Vamos lá. Esse da Sky aqui é o 7499. 7499. Esse outro modelo é o 7023 da Sky. Entendeu? Galera, controle desses receptores da Sky é bom você ter todos. Sky, Da Oi, Da Claro, entendeu? Bom você ter todos. Porque vende muito. Vamos lá. O Da Oi, galera. O Da Oi, eu tenho esse daqui. Que é similar aos modelos mais novos. E eu tenho aquele Da Oi, também, aquele maior. Entendeu? Esse daqui, o código dele é o 7016. O outro não tem código. Não sei por quê. Eu não vejo nenhum código nele aqui, então eu não sei dizer. Esse é o 7016. Esse controle da Oi você vai pagar na média de 6 a 7 até 8 reais, galera. Eu vendo a 25 reais na minha loja. Galera, vamos agora para os controles de receptores de TV pirata. Aquelas cinebox. Tô com site, entendeu? Vou mostrar primeiro para vocês um cinebox. Esse daqui. Vende bem, galera. Isso daqui você tem que ter. Vai vender bastante a sua loja. Esse daqui é o 7500. Eu tenho muito modelo aqui de controle, assim, de receptores, galera. Eu vou ter da Transamérica também. 7499. Vende bem, galera. Transamérica eu tenho três modelos. São os controles mais antigos um pouquinho, mas vende bem. Muita gente tem ainda. Esse é Transamérica também, galera. Esse modelinho aqui. Esse é o 7081. Vende bastante também, galera. É bom ter. Galera, esse daqui também é Transamérica. Esse daqui é o 7084. Aí você pergunta, mas André, quanto eu compro desses controles? Vou te explicar. Controle para televisão é bom você ter no mínimo três ou quatro unidades de cada universal que eu passei. Já controle de receptor que mais vende desses receptores são os Sky, o da Oi e o da Claro. E esse é bom você ter também três ou quatro de cada um. Já os demais receptores, eu recomendo você ter pelo menos dois. Dois de cada um, entendeu? Para você não perder vendas, entendeu? Galera, agora eu vou mostrar para vocês mais receptores, daqueles receptores Toconsat, Combate, vende bem também, galera. Isso daqui você vai pagar na faixa de R$6,57. Esse modelo aqui é o 7028, galera. Vende bem, viu? Esse daqui é o Toconsat Sat. Toconsat mesmo. Toconsat, não, mentira, galera. Toconsat. Esse é o 8038, galera. Esse daqui você vai pagar na faixa de R$6,57 também. Vende bastante, galera. Esse daqui é da Cinebox, galera. É um modelinho de 7059. Esse também é um Controle Link que vende bastante, entendeu? Vamos lá, tem mais aqui, galera. Tô pegando. Vai tá mal. DualSat, galera. Esse modelinho vende bastante aqui na minha região. Esse daqui é o 7102. É um Controle que vende bem, galera. Esse outro modelinho que tô aqui, galera, é o DualSat Trend HD. 7005 o modelo dele. É um Controle também que tem uma saída muito boa, pessoal. Sai bastante, viu? Galera, eu tenho mais modelos aqui, mas o que que acontece? Esses outros modelos que eu tenho aqui. Um exemplo aqui, ó. Tem também da DualSat, da 8083. Tem Controle de ar-condicionado também, galera. É muito bom você ter esse modelo de Controle de ar-condicionado, galera. É o LE7429. Esse daqui é da Lelong. Esse é ótimo. Ele é universal. Então, ele dá em várias marcas de ar-condicionado. Você vai pagar na média de 12, 13, até 14 reais nesse Controle Remoto de ar-condicionado. Eu vendo a 30 reais na minha loja. Galera, tem muito modelo de Controle, entendeu? O que que eu recomendo pra vocês? Tem um pouquinho de cada marca. Os que mais vende, galera, são os de TV Universal. Depois vem esses de receptores. Aí os de receptores, é que nem eu disse pra vocês. Compra dois, três de cada, pra você ter uma variedade, entendeu? É bom você ter todas as marcas. Uma hora chega um cliente com o Controle, você tem esse daqui? Tem. Você não perde venda. E Controle, você tem que botar na cabeça o seguinte. É um produto quebra fácil, vende muito e é lucrativo. Você vai pagar na faixa de 6,50 no Controlin e vender a 25, 30 reais. Então a margem é muito boa. Dá pra ganhar muito dinheiro, é de 200 a 300% de lucro. Então você tem que trabalhar. Controle, se você olhar, Controle vende muito. Porque toda casa hoje tem no mínimo dois, três Controle. Repare na sua casa. Na sua casa deve ter no mínimo três Controle. Isso é muito normal. É muito bom ter. É um produto que vende muito, vende o ano inteiro, entendeu? E é um produto muito lucrativo. Galera, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo nesse canal. Galera, aqui é vídeo com conteúdo de qualidade todo santo dia. Valeu, galera. Um grande abraço. Fique com Deus.